Bom dia, Nina. Bom dia a todos. Deixa eu vir aqui a minha morada de casa do dia. Eu tô meio griposa. Mas pra minha Nina, a Inal não trabalhava, não comei meu café. Bom, deixa eu me sentar. Não estou com muita fome. Eu vou dar comida aos meus bichos. Primeiro os meus bichos que eu vou trabalhar. Pra você. Pra você. Pra você. Pra você. Pra você. Pra você. Faz desculpas. Desculpa, minha Nina. Não queria te machucar. Pronto Pronto E agora os meus gatos A gente vai cair embaixo Como eu tenho 3 gatos Sendo 3 peixes Um pra você Um pra você Um pra você Vou lá fora Agora cuidar da minha fazenda Um pra você Um pra você Um pra você Adoro meus gatos Até já se comeram Olha só o pessoal A gente vai cair no final A gente vai cair no final Como eu vou cair no final A gente vai cair no final A gente vai cair no final Aham, 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 aham Aham, aham, aham Até de morrer Aham, 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 aham Então eu vou eliminar o final O melhor porque hoje é dia Do abate Aham, 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 aham o abate hoje também é o abate das galinhas eu tenho que fazer abate aí eu poderia ganhar bastante esmeralda eu tenho bastante carne de porco estou pegando bastante o ovo duas galinhas e esse filhote acabei de passar aqui, tinha um ovo que eu tinha pegado as galinhas são bastante comitivas bom tinha batido várias eu vou guardar logo aqui lá estou com bastante pena e vamos produzir as galinhas eu vi que todos os mil verdades estão acabando eu tenho que alimentar todas ganhando muita experiência muito XP desculpa, Gabino, eu quero te bater mas hoje é o abate ou melhor, o dia e eu comer você ele vai ficar um pouco baixo e agora a comida dos meus cavalos opa ué vocês não querem comida? ai desculpa você sempre te adoro as comidas que eu te dei bom já está anoitecendo mas não vou dormir hoje eu vou caçar mobis a irongole protege os meus cavalos e algumas minhas vacas que foram roubadas já tem uns ouvidos por aqui que eu digo todos os meus cavalos ae um creeper Isso, isso, isso. Amadura de ouro. Muito bom. Estou aqui. Estou aqui. Tem alguns mobs ainda. Ah, zumbi. Eu pensei que era um creeper. Dos meus cavalinhos. Isso é bem, sumou muito bem queiro golo. Não mexe com os meus aerongoles. Goli é o caçador de mobs. Deixa eu ver que minha criação aqui de lula vai ver se tudo bem. Tô achando que tem alguns mobs aqui. E tem um creeper. E sair. É melhor eu... E é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Muito obrigado, ok? Muito obrigado mesmo. E muito obrigado por deixar o like, ok? Muito obrigado. Tchau.